Você vai ver no MG Record de hoje, perseguição policial na cidade de Guaiães, que termina com a prisão de quatro pessoas e um carro apreendido. Em Governador Valadares, Polícia Civil alerta sobre o golpe das panelas. Quase dez pessoas na cidade já foram vítimas neste ano de 2022. Também na cidade houve prisão de duas pessoas pela suspeita de tráfico de drogas. Foi no bairro Primavera e no Vale do Aço, estudantes da Rede Estadual de Ensino participam de exposição sobre o Mundial. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record